Música Sou feliz Vamos ver Aqui Também quero viajar nesse balão Sai, 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 sai do chão, sai do chão Super fantástico, super balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, balão mágico O mundo fica bem mais divertido O balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, balão mágico Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Alegria, alegria, vem Super fantástico, balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, balão mágico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico, balão mágico Valeu, valeu, galera, valeu, valeu Até a próxima Super fantástico Super fantástico O mundo fica bem mais divertido Super fantástico Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Super fantástico Até a próxima Até a próxima Até a próxima Tchau